Uma aventura com muita encrenca. Jack Chan é um detetive particular contratado para achar a filha de um rico empresário. Eu descobri que ela está em Hong Kong. Então o senhor quer que eu traga ela de volta? De preferência sem nenhum arranhão, senhor. Não se preocupe, ele é gentil com a garota. Mas nessa busca ele acaba em um navio sequestrado e causa muitas confusões. O Caçador de Encrencas em Sucessos do Cinema, domingo às 20 horas. Rede Brasil, há 11 anos, ligada em você.